Deixa eu te falar, você já viu aquele ditado que diz que é melhor prevenir do que remediar? Então nesse vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês que é melhor vocês prevenir de ter pragas na sua horta do que você ter que aplicar veneno, remédio, qualquer coisa depois. Então assiste esse vídeo até o final que eu tenho certeza que você vai gostar. Então amigos, hoje eu vou dar umas dicas para vocês, muito simples e fácil, principalmente para você que está começando agora a fazer sua horta. Eu sei que tem muita gente que nesse momento está em casa, não está saindo, e às vezes as pessoas estão procurando alguma coisa para fazer e elas acabam encontrando as hortas, cultivar hortas. Se você estiver cultivando hortas orgânicas, um dos conselhos que eu dou para você logo quando você começar a plantar, que você começar a produzir suas plantas, suas hortas, é você fazer um monitoramento constante. nas plantas, principalmente nas plantas mais perseguidas por insetos, principalmente couve, tem outras plantas aí que são muito perseguidas pelos insetos, a couve, couve-flor, as alfaces não são tantas não, mas principalmente as couve, é tanto por lagartas como também por formigas. A mostarda também é muito perseguida por lagartas, o tomate, se você não tiver cuidado também, as lagartas vão começar a destruir. Mas uma coisa que eu sempre faço aqui na minha horta, eu vou dar uma dica para vocês, é de estar monitorando, sempre olhando as folhas assim, está vendo? Para ver se tem alguma coisa, se tem alguma lagarta, se tiver, está vendo aqui? Olha só, olha os ovinhos aqui, está? Isso aqui com certeza já é ovos de lagarta, de borboletas, e depois vira lagarta, está vendo? Aí eu já passo o dedo, pronto, está vendo? Já elimino, isso aqui ia ser um problema para mim, já não é mais, então sempre vocês têm que fazer isso, olhar as folhas no fundo delas assim, está vendo? Para ver se tem alguma coisa, olha aqui a mostarda, tá? Sempre está olhando, tem algumas pragas que tem como você prevenir, principalmente lagartas, se você ficar monitorando constante, eu faço esse monitoramento duas vezes ao dia, cedo, e durante o dia, eu tenho muito tempo para fazer isso, mas se você não tiver tempo, se você trabalha, chega em casa à tarde, faz esse monitoramento, dá uma olhada nas plantas, se tem algum bichinho, se tem alguma lagarta, se tem algum inseto, tá? Para você evitar de perder suas plantas, tá? Olha só, minhas plantas estão bem verdinhas, bonitas, né? Bem cuidadas, eu tenho muito cuidado com elas aqui, tá? E uma das coisas que eu sempre observo é isso aí, se vocês prevenir, de fazer a prevenção, é melhor do que você aplicar remédio depois, tá? Existe aí no meu canal, eu sempre tenho ensinado para vocês como vocês fazerem inseticidas, né? Natural, mas que não é aquele inseticida agressivo que venha causar problema de saúde. Se vocês quiserem também no meu canal fazer uma pesquisa aí, descobrir, vocês vão descobrir vários tipos de inseticida que você tem, produtos que você tem na sua casa aí, que você pode estar aplicando nas suas plantas aí, para você combater essas pragas. Mas a melhor coisa que tem é a prevenção, tá? Se você se prevenir, de estar sempre olhando e monitorando, se tem lagarta, se tem insetos aí, já depositando seus ovos aí nas folhas, você já eliminar, já que você vai estar eliminando aí, você vai estar ajudando demais as suas plantinhas, tá? Olha só, tá vendo aqui? Isso aqui é um pezinho de tomate. Tá vendo como é que eles já estão maduros? Tá? Mas as pragas tentaram aqui mexer nele, só que não conseguiram, porque logo quando elas começaram a depositar os seus ovos aqui, eu já fui lá, já combati e já eliminei, tá vendo? Por isso que tem, eu tenho sempre hortas assim, com boa qualidade. Essas aqui é as minhas mostardas, como vocês estão vendo, estão bem verdinhas, tá? Olha só, eu gravei um vídeo recente ensinando vocês plantarem, tá? É muito simples de plantar, é muito fácil. Mas o grande problema da mostarda, gente, é em questão de lagarta, se vocês não ficarem de olho, tá? Vocês vão perder completamente as suas mostardas, tá? Existe uma larva chamada larva minadora, que é um inseto, um insetozinho que deposita os seus ovos e essa larvazinha entra nas folhas, eu vou mostrar para vocês ali, talvez se vocês não conhecem, que é um bichinho difícil de combater, tá? Mas tem a solução. A solução é você prevenir e outra coisa, outra solução é você tirar as folhas, que já estão já com a larva depositada. Eu vou mostrar para vocês ali antes, mas antes eu vou mostrar para vocês aqui as minhas salsinhas, tá vendo? É uma planta que não tem praga, isso aqui, praga não... Onde é salsinha e coentro, as pragas não ataca tanto. Não tem praga para isso, até hoje eu não vi praga, nem vou destruir esse tipo de planta. Talvez elas não gostem, né? A larva minadora, pessoal, o que a gente fala é... Quando você vê essas folhas com essas marcasinhas, assim, ó... Com essas listras, com essa estradinha, é porque aqui tem uma larva, tá? Essa larva, ela fica aqui dentro dessa folha. Por incrível que pareça, ela consegue entrar aqui dentro da folha e... E destrói a folha, fica feia, tá? Então, o ideal é a gente já pegar uma folha como essa aqui, ó... E eliminar ela, tirar e não encostar nas outras. O ideal é você pegar essa folha, cortar ela e já... Botar fogo, enfim, eliminar ela, tá? É muito simples e fácil. Espero ter ajudado vocês aí nessa questão aí de... De combate a pragas, a prevenção, né? A prevenção é o melhor remédio para tudo, tá? Então, para as pragas também, a prevenção, ela é um remédio sensacional. Muito obrigado. Curta o vídeo, compartilhe, inscreva-se no canal se não for inscrito. E até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.